Olá rapaziada, galera estamos fazendo um vídeozinho trolando o Gustavinho, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal BocãoGFM001, já chega dá seu like para você que está assistindo nosso vídeo e não é inscrito no nosso canal, já se inscreve agora, curte, compartilha com os amigos e no final do vídeo não deixa de deixar seu comentário que é muito importante para a gente. Galera é o seguinte, como vocês sabem aí, comprei o caminhão para o Gustavinho e agora de noite, agora vai ser 9 e 5 da noite e a gente vai sair de madrugada para buscar o caminhão. Liguei para o dono do caminhão, a gente acabando de fechar, falei com ele assim, vamos fazer um vídeo trolando o Gustavinho, liga para o Gustavinho, grava e fala para ele que você não vai ter como vender o caminhão, que a sua menina não quer vender o caminhão, não quer deixar você vender o caminhão, que ele sabe que sua menina é tudo para você. Então galera, vamos fazer um vídeozinho trolando o Gustavinho, vamos ver qual vai ser a reação dele. Então um vídeozinho pesado e o próximo vai ser a gente apresentando o caminhão para vocês, hein? Pensa, marcha, vamos dar procedência aí. Fala galera, boa noite para todo mundo, vou atender o Gustavinho aqui, o Bocão, mandou trolar ele. Oi, viado. Fala Zé, bom? Bom ou não? Bom, cadê o seu? Tô chegando aqui no prédio bonito. Tá, tá podendo falar? Tô, pode falar. Pô viado, eu tô te ligando para você me dar uma luz aqui, o que que eu arrumo, viado? O que que pega? Sabe o negócio do caminhão lá? Até então tá tudo feito, sabe? Só que o que que acontece? Seu áudio tá baixinho, viado. Só falar. Só que o que que acontece? Minha menina, viado, eu fui falar com ela que negócio de vender o caminhão, viado, mas não quer deixar de jeito nenhum, ó, Gustavinho. Tô falando sério. Não falo bem disso não, mano. Pois é, senhor, eu tô te ligando, senhor, para você ver. Tipo assim, viado, você sabe, eu sou muito certo com meus treinos, né, velho? Muito correto, graças a Deus. Deus me abençoou tanto até hoje, justamente por isso. E se eu não jogou um pau de água fria, é doido. Pois é, senhor, eu te peço desculpa, Gustavinho, eu nem sei o que que eu vou falar com o Bocão, não. Minha menina, meu filho, não, eu vou falar com ela que agora, endoidou. No, você tem sua irmã lá e você sabe, se eu tenho minha menina, é tudo pra mim, viado. Ela não quer deixar eu vender o caminhão de jeito nenhum. Falou comigo que eu posso vender qualquer um dos outros, mas o preto ela não quer deixar, não. Falou comigo que eu posso vender até o azul, o branco, qualquer um. Mas o preto ela não quer deixar, senhor. Fala certo, senhor. Não, não, tô te falando certo, viado. Eu tô te ligando justamente por isso, porque eu tenho mais liberdade de conversar que você que conversar com o Bocão, viado. Tô falando sério mesmo? Oi. Tô falando sério, viado. Tô zoando, não. Tô falando sério. Fala certo, senhor. Olha pra minha cara aqui, olha que eu tô rindo aqui, viado. Tô falando sério, sério mesmo, viado. Tô até suando aqui, viado. Cortou minha liga tudo e lá ia que desmaia com massinha. Então, viado, eu vou falar com o Bocão, porque ele falou que ia vir amanhã, né, viado? Eu vou explicar aí, vou falar, Bocão. Minha menina, viado. Minha menina não quer deixar, não tem jeito, senhor. Diz até o corpo ia correr mais comigo, embora mais cedo. Ó, viado, eu fico até sem graça, que sei que você é gente boa, o Bocão é 10 de maio. Todos os dois, né? Vocês dois, é 10 de maio. Nossa, eu já falei com ela aqui, ô, filha. Tem um azul, tem um vermelho, tem um branco. Ela, não. Então, eu não deixo. Não, tô falando sério, viado. Pode olhar pra minha cara, eu não tô rindo, não. Tô falando sério pra você mesmo. Entendeu? Tô falando sério, viado. O que que eu vou falar com o Bocão? Você botou minha amiga tudo, Marcos. Aliado. Espero que você me entenda, né? Desliguei até o som. Qual som? Troca ideia com ela, senhor. Fala com ela. Você vai pegar o mais novo. Eu falei com ela, ô, filho. Eu vendi esse, que é mais velho, pra comprar o mais novo, senhor. E tal, ela não. Ela é um xodó com ele, viado. Que é o primeiro que eu tive, né, senhor? Ah, mas... Ah, eu vou entender o lado dela, né? Se você for vender o patinete também, eu vou acertar um pedido aí. Pois é, então. Tem uma moca que quer caminhar um... Ali, velho. Igual o Bocão tem com esse patinete dele aí. Eu não, né? Até que eu tava desapegado. Agora é minha menina, senhor. É foda. É foda. Você não dá uma ligada nele, não? Troca uma ideia com ele pra ver, não? Ah, dê. É pior, né? Ô, Maria. Ô, Gustavinho. Ô, Gustavinho. Conversa com ela aqui. Ô, Gustavinho. Pelo amor de Deus, Maria. Vem descartar a mim. Não. Eu vou ser feliz e vou cuidar dele. Não. Não, Deus. Você pode pegar qualquer um menos isso. Tá louco? Faz isso, não. Não. Ela não quer, Gustavinho. Não, não. Não, não. Não, não. Não é eu, viado. É ela. Deixa, filho. Não. Ela não... Mas não, Maria. Eu gosto demais de vocês. Faz isso, não. Não é eu, viado. Daí é ela, né, viado? Eu vou ver o que é que eu arrumo com o Bocão. Eu vou ligar pra eles. Ô, Gustavinho. Ô, Gustavinho. Eu vou ligar pro Bocão. Alô. Galera, se liga. Gustavinho me mandou uma mensagem agora. É perigoso até eu xingar o Alain nos vídeos aqui. Ah, né, hein? Ah, né? Eu não vou nem te falar, não. Vou deixar eu te contar. Eu não vou te falar. Não é verdade! Certeza que não é. Caso eu assista, o povo vai dar uma mostrada. Você quer que eu saquei, senhor? Depressão. Depressão. O que é o Bocão? O que é o Bocão? O que é o Bocão? Aí, vamos aguardar Aí galera, Gustavinho tá ligando Tava na ligação com o ex-dom do caminhão Fala Zé Cadê o seu, ué? Tô em casa O Alain me ligou aqui e falou que não vai vender mais o caminhão Tá louco? Tira Fala Ué Ele falou sério? Falou sério Botou a menina dele pra falar A cap titinha? Você roubou essa liga? Ué Tem que ligar pra ele aqui pra ver com ele Não, ele me mandou umas mensagens aqui Aí ele falou assim, bota lá ele Eu falei, eu vou botar ele Mandou uma mensagem aqui agora mesmo Falou assim, ó A menina tá deixando vender o caminhão, não Eu nem dei papo, não Pensei que era brincadeira Tremendo aqui de raiva Ué, não, sua mãe Ué, eu vou ligar pra ele pra ver Você é doido? Tem que estar fechado Então Fiz o burbuio pra matar nós dois Correndo de baixo Correndo de baixo Você é doido? O burbuio não dá conta não, filho Sujou o caminhão dele tudo de barro Pera aí Vou ligar pro... Vamos, bonecão Vamos, senão o bonecão vai... Vai me chegar tudo que eu combinei com ele foi... Chegar a noite Então Ué, eu vou ligar pro Alan aqui então pra ver, né Vou ligar pro Alan aqui e te fala aí Já tá rolando sentimento Já tava rolando sentimento? Parece que você tá com o oi cheio d'água Ah, não, ué Tô retirando Você tá chorando? Não, mas eu tô desanimado Parece que você tá com o oi cheio d'água Tô também Não, vou ligar pra ele aqui e ver com ele Tá doido Aguenta aí, agora eu te ligo Não sei se vai ficar bom esse vídeo Normalmente a gente tá tentando fazer uma gracinha Oi Ó, chifrudo Hã? Cadê o seu, ué? Pera aí, pera aí Deixa eu te bloquear Calma lá Hã? Ó Eu tô gravando, ó Telefone deitado, galera Ele gravou Ele gravou com o telefone errado Olha lá Aqui é buve Aqui não tem estudo Aqui não tem nada não Só você sabe Gustavo, hein Me ligou aqui agora Bravo Dizem que já tava rolando sentimento O oi O oi dele tá cheio d'água Como é que vai fazer? Hã? O pai falou comigo que tinha posto até o nome no caminhão Ele falou que já tinha posto até o nome no caminhão Não, fui lá com o Burbuja lá Fiz o Burbuja voltar correndo Moço, que eu tinha combinado sem nós sair De madrugada e tal Olha aí Vou ligar Eu falei com ele Não, vou ligar pro Alain E ver com o Alain Ah, mas Esse trem tá errado, hein Tinha combinado, hein Ele não? Dizer que a menina dele Dizer que a menina dele não deixou vender o caminhão, não Ele até chorou Não, encheu o oi d'água Ô, miado Você vai ver no vídeo lá aí, ó Ele falou comigo assim Que tinha escolhido o nome pro caminhão Que não era pra ir fazer isso com ele, não E tal Infelizmente, né Espero que você me entende Ele falou Não, mas não tem como, não Vou ligar pra ele aqui então De novo Falar que eu liguei pra você aí Dá uma ligada pra ele aí Então falou, então Bom Deus Maia, nós tamo aí Tia Falou Olha os dentão do cara Dentro de cara rico Só aparece o dente, galera Olha pra vocês aí Ah, só se for rico mesmo Gastou um milhão Só cloreando os dentes Vem gastando, fica bom, né O bicho quando nasce feio Tem com certeza, não Então, vou ligar pro Gustavo Vem aqui, até amanhã então Adeus Ligar pro Gustavo Vem de novo 3.153 pessoas pra responder Pensa Se tem gente Por isso que eu sou ruim de WhatsApp Ó Falei com ele aqui agora Dizia que tá indo na casa De um brotinho E que a menina dele Não vai deixar vender o caminhão Não, falei Como assim, o caminhão é seu Ou de sua menina Não, aquele lá é meu xodó Igual você tem o 250 Você tem que entender Problema de ele Por que que ele não roubou Falou antes Ué, então Aí ele falou assim Não, agora mesmo eu te ligo aí Que eu tô no trânsito aqui Começou dar pra trás já, ué Ué, tinha Palavra Tô barulhando Tô barulhando Como é que eu ia tá barulhando aí Você lembra Você viu que nós tá agarrado Nesse preço desse caminhão Por causa de 10 mil Tem Tem um mês Aí por último Agora eu fiquei bravo Ele tem um mês Vendo vídeo velho Pedindo foto dele Ele não manda Espera aí Na hora que eu chegar lá Na casa Dizer que a hora que parar A caminhonete me liga Ah, não Viu? Eu quero me ligar aqui Eu te falo Então, beleza Então, falou então Tchau Pegadinha do malandro Esse vídeo vai dar o que eu falar, hein Você é doido Ele tá nervoso Ele é magrinho Pesa 32 quilos Moiado Mas tá nervoso, hein Guarda aí pra ver O que que vai ser Agora mesmo eu ligo pra ele Achei que tá nas unidades Do GFM aí Você tava cagando? Tava Cagando? Certeza Ó Caça outro caminhão pra comprar Não tem o Léo aqui Você não sabe De uns aqui Que dizer que tá caçando Um Highline vermelho Certo Pode ser Escane é massa Mas não vai c**** não, né? Justamente Não vou poder afrontar o choquinho E toda gente eu não podia afrontar É doido? Se mexer lá no lixo Diz que sobe mais Você foi Você recebeu a pegadinha do Lala Tava pra agavando, hein Já tava pra infartar nesse instante Você recebeu a pegadinha do Malandre, senhor Eu sabia, senhor Ah, sabia Seu Oi tava cheio d'água Aquela hora, senhor Mas eu pensei Não é possível que você tava fazendo isso Ah Terteza, cara Vamos lá Já vamos? Já paguei um card já, fi Já vamos? Não, de madrugada Que nós vai Achei que era agora Agora não tem jeito não De madrugada que nós vai Alô? Você foi pego Rafa? Como é que é o nome dela mesmo? Ah, esqueci Pode zoar lá que você já tinha botado até nome, né? Rafaela É, ué Ah Ah, não Você me confundiu a minha cabeça toda Tá doido, homem Então fica assim É Rafaela Deixa eu lembrar aqui Eu lembrei, eu botei aqui Então, beleza Então, agora eu te chamo aí pra nós combinar Foi pego pelo YouTube Pera, senhor Deixa eu te contar o nome dela Fernanda Ellen É isso mesmo Então fica assim Sério mesmo? Galerinha Então é isso aí Finalizar mais um videozinho pro canal Fizemos essa trollagem aí No Gustavinha Não foi um vídeo perfeito Mas deu pra brincar Falou? E a intenção nossa é essa Trabalhar E se divertir No meio do trabalho Falou, turma Papai do céu Posso abençoar cada um Deus os abençoe Vamos agora O próximo vídeo É O que que é? Um Scania Um Volvo Um NH Um FH Uma Gzinha É um Sinotruque Meu Deus É um Mercedão Ou é um Darf Até o próximo vídeo